Fala aí galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim trazer aqui pra vocês FTROD PES 2017 Lembrando galera, que quem quiser instalar o game, eu vou deixar um vídeo que eu ensino como tá baixando e instalando, beleza? Então galera, esse patch foi criado pela game news, então eu vou deixar os créditos 100% dos créditos aí na descrição Bom galera, vamos ver aqui os dados personalizados, os times aí, tem a Premier League aí com os times que subiram o Bonemoto Tem um desvio, eu tenho todos os jogadores certinhos aí, o Negredo já tá aí Tem o Chelsea aí na Premier League, tem o Arsenal, tem o Bully, Everton, vamos ver aqui no Chelsea No Chelsea já tem o Davi Luiz aí, o Batshuayi, Mendoza, o Mendy, aqui ó Manchester United, Martial, Ibrahimovic, todos os jogadores do Mkhitaryan Então muito top, um patch muito top, 100% atualizado Tem o Liverpool aí, Felipe Coutinho, Firmino, Mané, todos os jogadores aí Vamos aqui pro Manchester City Tem o Aguirre, que é o overall 96, overalls aumentados Tipo o FIFA, mano, então tá muito louco É, tem o Skybet Championship aí, ó Pro jogador, tem o Aston Villa A Ligue 1, que é a liga francesa É, tem o Paris Saint-Germain Tem o Cavani, o Kishoviak Trago o Mota de Maria aí É, essas faças tão bem da hora, essas chuteiras O Unipique, tem o Lacazette, Malbranque Tem o Monaco aí, então muito top Vamos aqui pra Bundesliga A Bundesliga já tem o Bayern de Munique aí Com os Everais, muito top Tem o Renato Senches aí já, ó Tem o Borussia Dortmund Tem o Leverkusen Schalke 04, Volta por Guilherme Tem aqui, é, a liga da Itália, né Inter de Milão aí Vamos ver se tem o Gabigol Já tem o Gabigol e o Gabriel Muito parecido Então todos os times aí A Mila, Roma, Fiorentina, Lásio, Napoli Muito top Tem a liga Santander Que é o Batem, é a liga BBVA Liga Espanhola Tem o Neymar Júnior aí, ó Nossa, faça muito da hora É, Luiz Suárez, Leonel Messi É, Pedro Alcácer Aqui, ó O Titi Real Madrid É, Atlético de Bilbao Atlético de Madrid Granada Solta de Vigo Alaves Las Palmas E aqui tá a primeira liga Que é essa nova liga aqui Que é a liga aí É, de Portugal E tem, é A primeira divisão Que é a liga Argentina É um pet Tem algumas ligas sul-americanas Tem o Brasileirão Série A 5% atualizado Bora dar uma olhada aqui no Flamengo Tem o Guerreiro Fernando Gilman, Coelho Corinthians aí, ó Romero Luca Marloni, Marguilherme Gustavo Júlio Já tem um Júlio Luíde Coritiba Cruzeiro Grêmio Santa Cruz Vitória São Paulo Vamos ver o time Só que já tem o David Nery Mas o Elton Nen Que é isso, mano Muito top Superais Muito Júlio Compete Com o que vai ter Um Série B Galera Os locos Também são Bem Multiplicados Vocês já perceberam Isso, né Mas eram Série B Atualizadaço E aí Tem a liga do YouTube Dos YouTube BZ Que é o La Station A equipe da Game News E FTG Bom, tem a um pequena Mini Libertadores aqui, ó Contrato Nacional, Universidade Chile, Bolívar, Colo-Colo, MLS Superestrela Ótimos aí É, com os jograis maiores Tem o Flamengo de 1980 aqui, ó Tem o Zico Todos os jogadores aí Bora pra uma pequena Gameplay aqui Pra mostrar pra vocês como que tá o game Bahia de Munique Um jogo Bahia de Munique contra Barcelona Bom que são uniformes aqui, ó Esse gramado, galera Esses controles aí, ó Que eu achei muito top For os controles, galera Essa setinha que moveu os jogadores, cara O pet tá show, mano O controle é o botão de pausa Que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó A bola do jogo, mano Do PES aí Esses uniformes As faces dos jogadores A praça letra aí de capitão O estádio, mano Então o pet Tá Show Então é isso, Valério Espero que gostem Então espero que gostem do vídeo Se gostarem, logo vai deixando o seu like Sem ser vendo no canal E ative o sininho aí Pra não perder o vídeo Depois você se inscrever E clica no sininho aí Que esse pet é muito show Passando, passando No canal do Game News Então é isso E fui Hoje o clima tá blue Rágio alugada Dente do bom E as donas sonhadas Hoje o clima tá blue